Vejam senhores, olha, aqui até lavas, isso é caso de saúde pública, até lavas aqui, vejam senhores nesse vídeo, lavas aqui do esgoto da rua do Cajueiro, como é que as pessoas, as crianças podem ter saúde com uma coisa dessa? Vejam senhores que esse esgoto aqui, ó, é aqui na rua do Cajueiro, que deram no seio há poucos dias e continua do mesmo jeito. A podridão, a fedentina aqui na rua do Cajueiro, continua do mesmo jeito o desmantê-lo aqui na rua do Cajueiro. Vou repetir, vou focar mais uma vez nas lavas, lavas mesmo senhores, é a podridão aqui tomando conta da rua do Cajueiro. As lavas aqui, isso é lavas, o conhecido tapuru, lavas, podridão mesmo senhores, vejam aqui, elas se movimentando, as lavas, como é que as crianças desse bairro podem ter saúde com o caso desse, senhores? Isso é uma imoralidade, cheia de lavas e tapurus aqui no esgoto aqui do bairro do Cajueiro. Começaram a limpar o mato no começo da rua ali, mas já pararam, ó, veja aqui que o mato ainda toma conta aqui do bairro do Cajueiro, como também do esgoto, a fedentina, a cebozeira que toma conta aqui da rua do Cajueiro, senhores.